E aí, Camboi do YouTube, tranquila? Que frio da porra, véi! Tá marcando... 12 graus Mas a sensação acho que tá bem menor, véi! Tá uns 8! Caramba, véi! Tô indo lá prestigiar Charleston, um amigo meu Ele comprou ontem uma GSX-1000 2016 Pegou um deal lá, uma promoção legal Ele pegou um preço muito bom pra ele Não vou falar o preço porque eu não tô autorizado a falar, tá? Só, acho que no segundo vídeo lá Ou senão quando eu emendar o vídeo lá Então... Vamos lá, né? Dá uma olhada lá como é que ele vai... Eu vou filmar lá ele pegando a sua motoca Tá ansioso pra caramba, bicho! Quem é que não fica, né, meu irmão? Ganhou de presente de aniversário A Juliana, a esposa dele Deu a ele, ele tá doidinho Na verdade, ela deu duas coisas Top, fio! Pra ele Deu uma caminhonete zerada E agora a moto Ô, rapaz! Uma esposa assim, hein? Ô, Ju! Eita! Aí ele faz assim É? Mas, menino Eu já dei muita coisa pra ela Vai tá certo É isso mesmo Ela tá retribuindo Ah, fechou É isso aí, bicho Abraço pra vocês dois Vocês dois se merecem Adoro vocês Então eu tô indo lá Prestigiar eles Né? E... É legal, velho Mais um motoqueiro aí no clube Já já eu vou adicionar Pedir pra adicionar ele lá no Atlanta Riders O sol tá de rachabes Mas tá um frio, meu irmão E a Suzuki A GCCS É uma Naked Ela é cinza Linda pra caramba, bicho Cinza dela é bonito pra caramba É um cinza Pronto, é um cinza sim Da cor da minha moto aqui, ó Dá pra fazer umas paradas legal Ele quer colocar os As partes de alumínio Como isso lá Esse negócio assim branco Mas eu acho que vai ter dificuldade De achar branco Porque Pô, eu nunca vi, né? Nessas procuras que eu faço aí Nunca vi nada Na cor branca É... Hoje era dia de lavar o carro, velho Vê se na volta Eu vou lá dar um pulinho Lá lavar A bima Tá frio Então você não deita muita moto, tá? Acabei de sair de casa O pneu tá frio O pneu tá frio Não queira do carro Não queira, não queira A bima É um pulinho Não queira E aí Porra a boca vai pro saco Minha boca tá congelando Nossa senhora Márra a boca vai pro saco Márra a boca vai pro saco Márra a boca vai pro saco Bom, sou do estado da Geórgia Atlântica. Não posso pegar o corredor, aqui é proibido. E se a polícia pegar, meu amigo, puta merda, é melhor a polícia pegar você correndo do que pegando o corredor, pra você ter ideia. E aí 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 Tá frio, filho Tá quente não Me lasquei, viu Tô imaginando ele, ele vai chiar Eu posso falar Porque ele tá vendo o vídeo, já vai ser Quando ele for ver o vídeo, já vai ser tarde Nossa Mas já já esquenta, são Doze Doze E doze E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, quem estiver vendo o meu painel, está em milha. Quiser saber o valor da velocidade correta em quilômetros, multiplica o valor que você está vendo lá no painel. 75, 95, você pega vezes 1.6, aí vai ser o valor em quilômetro. Jetta 2.5, motorzinho bom, forte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rio de Janeiro. Rio Club. Rio Club. Estamos chegando. Vamos lá. Meu frio maior. Meu frio maior é nos ouvidos e nas mãos, bicho. Nossa, velho. Minha luva não é preparada para isso. Ela é cheia. Ela é cheia de buraquinho, ó. Algumas filmagem, né? Tem algumas filmagem, né? na câmera, né? A 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 câmera, né? Chegou aí, ó. Deixa eu parquear aqui, direitinho. Ó, moto, galera, nunca se para sem ser em marcha. Tem que sempre parar em marcha. Por quê? Pra ela não descer, não andar. E aí, essa máquina aí, ó. Vinte e poucos mil.